No Vale do Jequitinhonha, um motorista sem a carteira de habilitação e com sinais de embriaguez foi preso depois de capotar um carro furtado. O quê? Volta aí de novo aí. Meu Deus do céu. Vamos lá. No Vale do Jequitinhonha, um motorista... Já é estranho você falar motorista sem a carteira de habilitação, mas tudo bem, vamos lá. Motorista sem a carteira de habilitação, com sinais de embriaguez, mas foi preso depois de capotar um carro furtado. Segundo as informações, ele ainda tentou fugir. Tentou fugir da polícia militar. O caso foi registrado na cidade de Minas Novas. Fantone do céu! Minha mão, como diz o professor meu, é... Doga Janeliu, o amão, o amão cheia. A mão cheia aqui, Fantone, ó. O amão cheia. Motorista sem habilitação. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pelo amor de Deus, Fantone, ninguém aguenta isso, não. E como é que você imagina se o nosso sargento veterano tivesse à frente de uma ocorrência como essa, né? Ainda bem que ele hoje está lá aos cuidados do direito. Então, veja bem, a polícia militar foi acionada por conta de um acidente com um veículo, um capotamento. Ao chegar ao local, encontraram o motorista, foi resgatado e aí observaram que ele apresentava indícios de ingestão de bebida alcoólica. Um, dois, vamos fazer a verificação da documentação? Sim, tem lá, tem a documentação. Mas cadê a CNH? Não tem. Dois, então vamos conduzir o cidadão para fazer o devido exame e depois levá-lo para a delegacia. Essas da altura do campeonato, o proprietário do veículo já estava cientificado de que o veículo foi recuperado, foi localizado, que o cidadão que conduzia o veículo tinha sido interceptado e aí levaram o cidadão para a delegacia. E aí, Nicoméides, ele tenta fugir da polícia, ele conseguiu driblar ali os policiais e saiu correndo. E aí você adivinha com quem que ele deparou na fuga? Com o dono do carro. Ah, essa você não sabia, não é? Pois é, deparou com o dono do carro. O que é isso aqui? Não, onde é que você está aí? Não, espera aí, rapaz. Você capotou meu carro? Eu sou o dono do carro. E aí deu tempo dos policiais chegarem e novamente conduzir o cidadão para a delegacia, para o local onde estava sendo registrado a ocorrência. Então, veja bem, Nicoméides, você pensa bem. Aí o cidadão, sem habilitação, com aspecto de injeção de bebida alcoólica, capota o veículo, é levado para registro da ocorrência. Ele tenta a fuga da polícia e ainda depara com o dono do veículo. Você imagina o controle emocional desse dono desse veículo, Nicoméides, ao deparar com esse cidadão, tentando escapar do registro da ocorrência. Mas, felizmente, foi administrada a situação. Essa você ainda não tinha visto, não, né, Nicoméides? Verdade. Nem sargento Éder Felício, da reserva, que hoje é o doutor Éder Felício, né? Nem ele aguenta. Ninguém aguenta isso, não, Fantônia. Agora imagina, depois de tudo isso, o dono do carro de verdade ainda encontra com o sujeito correndo, que apontou o carro dele. Olha o meu carro ali. Ah, eu não. Fantônia, eu tô rindo aqui. Tô rindo aqui não é nem da ocorrência. É porque o conjunto de coisas, a pessoa começa a fazer... A Bíblia diz assim que um abismo chama outro abismo, né? O sujeito começa a fazer o mal, ele acha que ele tem controle sobre o mal. Esse é o nosso problema, que ninguém controla o mal. O mal vai chamando outros males. É. E...